Música Na manhã de terça-feira, 21 projetos de lei foram debatidos durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Oito tiveram parecer contrário, sete receberam parecer favorável, incluindo dois vetos. E os itens restantes ainda estão em análise. Entre os projetos com parecer contrário está uma proposta do próprio presidente da comissão, Eduardo Barreto, do PCdoB. A comissão analisa a questão técnica e pela questão técnica o corpo de advogados aqui da comissão verificou que era uma matéria onde a gente não podia legislar, então é vício de iniciativa. Não é só porque eu sou o presidente da comissão que eu acho que eu devo atropelar esse requisito, que é o requisito legal. Estou como presidente da comissão, mas a gente tem que se pautar pela legalidade. O projeto de Barreto prevê a instalação de lombadas eletrônicas em frente a escolas que tenham um grande fluxo de veículos. Sim, na nossa cidade a gente tem uma dificuldade muito grande de implantação de lombadas em vias comuns. Digo isso, então, principalmente a vias onde tem escolas municipais. E a gente sabe que a entrada e saída de aluno não é um momento fácil, um momento bastante precário pela questão de segurança. Onde eles atravessam a via de qualquer maneira, muitas vezes, causando alguns acidentes, onde a gente já teve até pedido referente a esse projeto. Foi o que nos levou a colocar essa possibilidade desse projeto de lei para a nossa cidade que a gente vê bastante importante. Legenda Adriana Zanotto